Música Vem, vem lá do cemitério Assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós que aqui estamos por vós esperamos Vem, vem lá do cemitério Assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós que aqui estamos por vós esperamos 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 Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer, todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer, todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer, todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Vem, vem lá do cemitério Assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós que aqui estamos, por vós esperamos Vem, vem lá do cemitério Assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós que aqui estamos, por vós esperamos Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer, todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer, todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer, todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Nós que aqui estamos, por vós esperamos Nós que aqui estamos, por vós esperamos Vem, vem lá do cemitério Assombroso coral humano 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 Cantando algo a ser levado a sério Nós que aqui estamos, por vós esperamos Vem, vem lá do cemitério Assombroso coral humano Assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós que aqui estamos, por vós esperamos Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Todo mundo quer morrer Todo mundo quer ver Deus Mas ninguém quer morrer Nós que aqui estamos, por vós esperamos Nós que aqui estamos, por vós esperamos Nós que aqui estamos, por vós esperamos Talvez Tanvez Tanvez Tanıyoruz Tan gusta